Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje, eu converso com pesquisadores especialistas em vulcões. Existem vulcões em Marte? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Inclusive, o maior vulcão do Sistema Solar está em Marte, lá no Equador do Planeta Marciano, no Planalto de Tarsis. Esse vulcão tem, incríveis, 600 quilômetros de diâmetro. Ele é um vulcão em escudo, ou seja, imagina um escudo medieval daqueles, você vira ele, então ele tem aquela forma de um prato virado na mesa, e ele chega, incríveis, também 27 quilômetros de altura. É mais do que três vezes a altura da nossa maior montanha na Terra. E as caldeiras desse vulcão têm em torno de 85 quilômetros de diâmetro, lá no cume desse vulcão em cima. Se chama Monte Olimpo. E ele entrou em erupção, acredita-se, entre um milhão de anos atrás, até 100 milhões de anos atrás. Ele é um vulcão muito, muito antigo. E como Marte não tem a tectônica de placas, os esforços que movimentam a superfície do planeta, a litosfera, aquele pulso de magma, aquele conduto, a raiz do vulcão marciano do Monte Olimpo, ela está sempre no mesmo lugar, ela nunca se mexeu. Então, o material vai saindo de dentro de Marte, do interior de Marte, o mato, sendo colocado na superfície, através de derrames, de lavas sucessivos, sempre no mesmo lugar. Na Terra, como as placas se mexem, os vulcões são arrancados de suas raízes, e eles não conseguem se desenvolver tanto, tão alto. E também na Terra, nós temos a erosão, o intemperismo, chuva, gelo, vento, que desgasta as montanhas. Então, conforme o vulcão cresce, tem os efeitos que vão destruindo a estrutura vulcânica ao mesmo tempo, erodindo ela. Por isso que eles não crescem tanto. Em Vênus, nós temos uma superfície vulcânica, praticamente toda a superfície de Vênus é formada também por derrames de lava. Existem luas, nas luas de Júpiter, a lua de Io, que tem um vulcanismo ativo, talvez seja o astro do Sistema Solar, o corpo mais ativo. Existe um vulcanismo, parte dele semelhante à Terra, que a gente chama de silicático, e também de enxofre, derrames com muito, muito enxofre. E, às vezes, os jatos dessas erupções vulcânicas da lua de Io, essa lua de Júpiter, chegam a centenas de quilômetros para fora do satélite e são agitados para o espaço. É muito interessante, existem muitos tipos de vulcanismo, embora a Terra seja a casa deles, com muito mais diversidade. Como é que é possível ter tanta informação sobre o que acontece nos outros planetas, essa atividade vulcânica em outro planeta? Isso é interessante mesmo. É tão longe mesmo, as luas de Júpiter, tão distantes da Terra, mas aqueles envios antigos, já na década de 70, das sondas, se não me engano, Voyager, né? Uma das sondas que se passou por essa lua, registrou esses fenômenos, depois a sonda Galileu também, mais recentemente, estudou um pouco melhor. Então, tudo a partir dessas imagens coletadas por essas sondas. E Marte está muito, vamos dizer assim, está muito bem estudado, né? Há muita dedicação de pesquisa sobre Marte, mas tudo isso, por enquanto, é feito a partir de imagens. Nós não temos ainda uma amostra do Monte Olímpico de Marte, né? Uma pedrinha. Agora, da Lua, nós temos. Quando foram à Lua, na década de 60, eles coletaram, então, algumas amostras dessas rochas lunares e trouxeram para a Terra. Acho que algumas tem aqui no Brasil, até. Na USP, em São Paulo, acho que tem uma amostra. A gente encontra coisas sensacionais na internet, né? Quando eu estava pesquisando aqui para fazer esse programa com vocês, eu descobri que tem vulcão em Nova Iguaçu, vulcão em Campo Grande, que o pão de açúcar é fruto de lava vulcânica, um monte de coisa e a gente não sabe o que é verdade, o que é besteira. O que você pode falar aqui da área do Rio de Janeiro? Então, Fernanda, olha só. Toda vez que você muda o estado físico da rocha, você funde, né? Ela resfria e vira novamente uma outra rocha. Só que aí a rocha já é uma rocha vulcânica. Então, você ter a ocorrência da rocha vulcânica no terreno significa que houve vulcanismo, mas não necessariamente que a estrutura, o edifício vulcânico ainda esteja lá preservado. Então, o que acontece no Rio de Janeiro e em várias cidades brasileiras, é que existem rochas vulcânicas de várias idades, algumas mais recentes, outras muito antigas, o que indica que ali houve o vulcanismo. Mas, efetivamente, o edifício vulcânico é uma estrutura geológica muito efêmera, muito rápida. As cinzas que envolvem os edifícios vulcânicos, elas são removidas pela ação do vento, da chuva. Então, se não houver um vulcanismo contínuo para poder alimentar e crescer o edifício vulcânico, se ele cessar, ficar dormente ou ficar extinto, esse vulcão é erodido. E o que resta são sinais de que ali havia o vulcão. Então, o que tem em Nova Iguaçu é isso, no Mendanha, na Estrada do Madureira, tem alguns sentidos disso. No caso do Pão de Açúcar, existe a forma do relevo, mas a rocha que está ali, que até foi o magma, mas ela é bem mais velha, tem 600 milhões de anos, portanto, é só uma exulação do terreno e que causou aquela diferença topográfica. De qualquer maneira, a população tem uma expectativa sobre vulcões, sobre ter um vulcão no quintal de casa, que também a ideia nossa não é destruir essa curiosidade. Só porque não tem exatamente o edifício, mas ter o material vulcânico é um fenômeno interessante. Tanto é que tem um parque em Nova Iguaçu, o parque do vulcão, com uma série de painéis interpretativos, explicando. Lá tem estruturas vulcânicas preservadas, que é da relação do magma com os sedimentos. Então, tem o que fazer, sim, de estudar por aqui e você ter um vulcão, um extinto vulcão, vamos dizer assim, no quintal da sua casa. Então, a internet não está completamente errada. De Nova Iguaçu e do Mendanha realmente existiram. Não, há o que se fazer é conhecer, estudar e passear por lá, sim. Puxando um pouquinho para a minha área de geofísica, existem muitas questões sobre o vulcão de Nova Iguaçu, mas geofisicamente falando, pelas medidas que nós temos, gravimétricas, magnetométricas, incluindo a interpretação geológica, ele pode ser considerado um vulcão ou um paleo-vulcão, um vulcão muito antigo. Então, nós conseguimos fazer esse estudo aí no Observatório Nacional, junto com o pessoal da geofísica, e estamos fazendo uma maquete, vamos dizer assim, do que poderia ter sido ele lá tempos atrás para fazer essa reconstrução aí do nosso vulcão carioca, vamos dizer assim. E, Suzy, dá para afirmar que ele está inativo, que ele está extinto ou ele pode estar dormindo? Não, é pela idade, como eles já estão falando aí, a idade das rochas que ali existem, ele é extinto, não tem mais vida, não está respirando. O Marcel falou no primeiro bloco a questão das comunidades, das sociedades que se alojaram, que construíram ali seus locais de vida perto dos vulcões. E aí eu até perguntei um pouquinho, mas queria saber melhor, existem hoje cidades ou vilas, ou, enfim, localidades que estejam correndo perigo com uma possível erupção de um vulcão? Sim, Fernanda, existem muitas comunidades que são ainda geradas e fundamentadas ali próximo às regiões, porque são regiões muito ricas do ponto de vista de fertilidade, do solo, as rochas vulcânicas traem muito nutrientes, essas coisas assim, então as populações se desenvolvem ali em regiões próximas. E também há a eminência de pontos termais próximos a esses lugares, então há também várias comunidades que se envolvem para turismo, para essas regiões, exatamente por isso, pela riqueza, vamos dizer, geológica e geotérmica desses ambientes. Pode-se ver esse exemplo aí desse vulcão do Congo, que entrou em erupção agora em março, final de março, e toda a região ali que é o segundo vulcão maior da África, então toda uma população que existia próxima à região teve que sair do lugar para poder sobreviver, e ainda houve muitas mortes. Exatamente por isso, porque essa zona onde se está estabelecido o vulcão, e existem as rochas e as regiões vulcânicas, elas são muito produtivas e são muito nutritivas, e também pelo ambiente geotermal ali enriquecido nessa região. Marcel, quer complementar? Vou comentar a história de Pompeia e Herculano, na Itália, é uma história conhecida, a erupção do Vesúvio de 24 de agosto de 79, depois de Cristo, dizimou populações inteiras. E hoje nós temos aos pés do Vesúvio de novo a cidade de Nápoles, muito densamente habitada, e ela está lá. O Vesúvio vai entrar em erupção novamente, em algum momento, e pode ser uma erupção catastrófica de novo, por isso a atenção nessas regiões, né? A Islândia, as cidades da Islândia, a Islândia é um país inteiramente vulcânico. Os 300 mil habitantes da Islândia estão vivendo sobre uma região vulcânica. E uma hora ou outra vai acontecer uma erupção de grande escala. Quer dizer, o Vesúvio, ele pode ser considerado ativo? Sim, exatamente. A última erupção foi na década de 40, foi na década de 40. Foi mais fraca, né? Foi alguma coisa assim. E eles estão lá com atenção sobre ele, né? Uma hora ou outra. E existem erupções mais catastróficas e menos catastróficas. Por exemplo, essa erupção do Havaí, do Quilaué, que a gente vê na televisão às vezes. Você pode caminhar até o lado da lava, né? Na frente dela. São erupções calmas. Às vezes tem alguns jatos de lava. Esse vulcão atual da Islândia também começou calmamente. As pessoas ficavam do lado, observando. Depois teve um pouco mais de atividade mais intensa. Os jatos de lava chegaram a 400 metros de altura. É um Empire State Building. Lá, se imagina um jato de lava a quase mil graus. Em torno de mil graus, realmente. Sendo lançado a essa altura. Então, as pessoas que estavam na capital, em Reykjavik, a 30 quilômetros do vulcão, um pouco mais, viam o céu ficar vermelho à noite. É fantástico, né? Uma visão maravilhosa. Você comentou das comunidades que vivem nos vulcões. Então, o povo islandês, por si só, ele já está acostumado à presença dos vulcões. Então, as lendas, as histórias, o dia a dia. O povo, ele é acostumado com aquilo. Ele gosta de observar, ele entende um pouco mais do tema vulcanismo. Porque faz parte da vida deles, né? Mas, Miguel, o pessoal de Nova Iguaçu não precisa se preocupar tanto assim, né? Não, não. Eles podem desfrutar do conhecimento, passear no parque. Tem até cachoeira, né? Conhecer. Porque, aparentemente, tem 46 milhões de anos que cessou a atividade. Como o Marcel comentou, com 10 mil anos a gente considera um vulcão extinto. Então, com 46 milhões de anos, é improvável que ele venha a acontecer. Eu só queria adicionar esses casos de comunidades vivendo ao lado, né? Ou até no vulcão. Tem uma ilha grega chamada Santorini, que é só o resto de um vulcão, ela só tem um lado. Mas os arqueólogos lá trabalham há muito tempo, porque nas encostas do vulcão tem várias civilizações que se instalaram separadas por cinzas vulcânicas. Quer dizer assim, a pessoa vai lá, se instala, né? Aí tem uma erupção vulcânica, ela é obrigada a sair de uma maneira pacífica ou intempestiva. Passa-se o tempo, o vulcão dorme, as pessoas desconhecem, né? E aí voltam a habitar aquele lugar até que nova erupção aconteça. E isso acontece recorrentemente, né? Realmente o desconhecimento do risco vulcânico causa esse tipo de situação. Muito interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente desperta muita curiosidade, é muito bacana. E muito obrigada pela participação aqui no Ciência e Existência. Agradeço a cada um de vocês pela contribuição aqui com todo esse conhecimento. Agradeço também a você que nos acompanhou. Gostou do programa? Quer rever? Você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho